Olá para você que acompanha a gente pela nossa página do blog Macau Bensi Life Agora está chovendo em Macaúbas, cidade que fica localizada no sudoeste da Bahia Aqui já é a avenida Flores da Cunha com a Ático Mota Vamos iniciando mais uma live, esse é um giro pela cidade Hoje, tarde de sexta-feira, chuva na city É pessoal, a previsão é de chuva, o tempo ficou carrancudo, o tempo fechou mais cedo um pouquinho A gente estava esperando essa chuva lá vai cair forte, mas a chuva não é forte, é fraca Você que está em sua cidade aí no sudoeste da Bahia, todo cuidado é pouco Porque tem previsão de chuva forte, rajadas de vento e alagamentos Embora algumas cidades da região tenham chovido bastante de ontem para hoje, como aí na cidade de Itambé Teve aí lojas, casas invadidas pela enxurrada Pelas forrentezas das enxurradas nas ruas da cidade em Itambé Que fica aí próximo à vitória da conquista no centro No centro sudoeste baiano Bom, já no sudoeste baiano No recôncavo da Bahia tem possibilidade temporal Você que acompanha a gente aí que mora no recôncavo baiano, em Amargosa A cidade de Santa Luz, Coité, Araci Tem previsão aí de chuva forte nessas cidades Do recôncavo, cidade que acompanha o recôncavo baiano As primeiras chuvas que estão caindo no Brasil é na Bahia, minha gente É segunda aí, a gente andou pesquisando As primeiras chuvas lá estão começando na Bahia A Bahia começou aí a ser premiada Devido às chuvas que estão caindo nas cidades Em quase todas as cidades está chovendo, hein Tem previsão também aí para o oeste da Bahia Como Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras E essas regiões aí do oeste da Bahia, hein Para você que chegou agora, estamos ao vivo E estamos pegando aqui as flores da cunha Vamos sentido ao centro da cidade E está caindo uma chuva aqui Alguns pontos estão mais fortes do que outros Hoje o trânsito está carrancudo também, hein Quer dizer, congestionado um pouquinho Aqui em Macaubas aí, muitos param aí no meio da rua O trânsito aqui é um pouco meio bagunçado Aqui É porque aqui o povo é paciente demais Aqui tem uma paciência tremenda no trânsito, entendeu Embora que não tenha confusão, graças a Deus Mas aqui o povo é bastante paciente Nunca vi um lugar Tanta paciência Sentido 100 Chuva na cidade em Macaubas Pode deixar seu comentário aí Ou se quiser compartilhar, fique à vontade E ao fundo musical, vou aumentar só um pouquinho aqui Porque essas músicas têm direitos autorais, né Estamos curtindo aqui a tal da Labaredas É uma música antiga Ó, esse ponto aqui que nós estamos passando Quando estiver chovendo muito forte, né É bom aqui os motoristas editarem esse ponto Porque aqui se concentra grande parte das esturradas Que descem aí dos bairros Senhor do Bonfim e Alexandrinho Cai tudo aqui nessa baixada Portanto, essa baixada fica totalmente alagada Tem carro pequeno que não consegue passar Devido à altura, né Da água Passou da metade da roda do carro Não bote o carro não Que vai ficar Vai E o carro vai acabar apagando no meio da água, hein É Bote não Porque aí é problema Alguns pontos de alagamento tem na cidade, certo Outros pontos também tem Para os motociclistas Que não passar em locais que passam É Um córrego Passa na rua Tem córrego aqui que passa no meio da rua Então é bom ficar bem atento, né Quando estiver chovendo forte Principalmente com enxurradas E algumas baixadas que tem aqui na cidade de Mataúba Tá ok Trânsito um pouco aí carregado hoje Muitos carros rodando hoje, certo Tá chegando aqui o horário de pico pra lá Do horário de pico aí Se aproxima depois das 4 horas da tarde Até 5 horas 5 e meia aí O pessoal começa a sair de casa Tem muito lá O pessoal vai muito pra academia, né Tá saindo do trabalho Eu nunca vi um negócio desse Você tá do lado Seu seco E o cara passa do lado Do contrário Eu nunca vi aqui Esse farol é o complicado O cara curvou aqui do lado Do meu lado direito Motoqueiro lá Motoqueiro Não faz isso Não, rapaz Você vai causar um acidente, hein E você tá errado É que você ultrapassa Um carro do lado direito Onde é a civil, isso? É cada coisa que tem nesse trânsito Que matou Vocês estão nunca vendo Minha amiga E aqui Tando ao vivo Passou aí na frente Vai, hein Tando ao vivo aí A gente fala nele Então você presta atenção aí No trânsito, né Que você pode ser pego de surpresa Por a gente Nessa câmera aqui Regista tudo Então fique atento, hein Nós estamos ao vivo Sempre a gente faz aí As lives ao vivo No trânsito da cidade Principalmente com chuva Então você motociclista Não fica cometendo infração, não Porque você vai ser capturado Pelas nossas imagens Além disso, né Tem alguns aí Que não respeitam Farol Farol vermelho Do jeito que vem Passa, hein Passa no farol vermelho Sai aí Principalmente, ó Tem aqui uns Os motoboys Já vi vários fazendo isso Não tô falando todos Mas tem alguns motoboys aí Que não respeitam Farol do trânsito, não Se tiver vermelho Vai no vermelho mesmo Bota o que for Que chegam passando É pressa pra entregar A encomenda E aí os motoboys Acabam cometendo Essas infrações De trânsito, falaram Além de multa, né Isso conta ponto Na carteira de habilitação Vamos escovar aqui A esquerda Aqui nós estamos Na Praça da Matriz Aqui é o batalhão Da Polícia Militar Da Bahia Passando aqui por trás Da Igreja Central Nossa Senhora Imaculada E aí vai Retornar lá para O início, né De onde nós saímos Não bem lá adiante Mas lá em cima Lá no poço Eu gosto de passar por aqui Porque aqui É mais fácil, né Mais rápido E As ruas são mais largas Tá fechado o tempo Fechou mesmo, hein Tá tendo nebulosidade Ali no Cristo Redentor Opa, o caminhão aqui Da Prosegu Descarregando aqui O Agudindim Tá abastecendo aqui O Bradesco Nós vamos descendo aqui Pelo Banco do Brasil Pra você que não conhece Na esquina aí Fica a Prefeitura de Macaúbas É Aí no Banco do Brasil Lá direito Você tá vendo lá Um rapaz lá de azul Embaixo é o Banco do Brasil A porta da frente Ali do outro lado de cá É Da Prefeitura de Macaúbas A Prefeitura fica aí em cima Você não conhece Onde é que fica A Prefeitura de Macaúbas E aí Acima do Banco do Brasil Muita gente Chega na cidade Fica procurando a Prefeitura E não encontra Só encontra Se alguém Falar onde fica É complicado, hein É um dos órgãos mais procurados Que tem São as secretarias As secretarias do município E a prefeitura também Essa rua aqui tem A rua Quando chove bastante O escoamento da água Demora de sair Porque ela não tem uma drenagem Isso é regular A água não drena bastante Ainda tem umas calçadas Aqui que não atrapalha Nesse aqui Vem, ó Nesse aqui Atrapalha O escoamento da água Tem muitas ruas Aqui em Macaúbas Tá acontecendo isso A água não escoa totalmente Apesar de conta Não chega Ainda bem que não chega A invadir as casas Nesse ponto aqui Não chega a invadir E aqui vem somente Águas de telhado Das residências E dos comércios Ela pega lá Da ponta Lá onde eu tava Vai até A saída Deixa eu ver Combinadinho Mas com Macaúba Me atrapalhar Eu falo atrapalhado Do trânsito Se eu for No trânsito O povo não esquenta Com nada não Amém Tepão fechou Pode vir chuva forte Aqui em Macaúbas Tá vendo Uma nuva escura Tá vendo Essa abertura Entre os AP Os apartamentos Pode vir Uma tromba Da água falada E esse ponto aqui É onde eu acabei De falar Que é o ponto De alagamento Aqui no posto Ale Embora tenha A saída de água Mas desse grande Quantidade de água Que vem aí Dos bairros Aqui em cima Certo? Esse ponto Que nós estamos Passando agora E careca Beleza? Tempo fechou totalmente Previsão hoje É de 25 milímetros De chuva 25 milímetros De chuva É muita chuva E muita água Vai descer Tem dias aí Que está de 35 milímetros De chuva E muita água A previsão Dentro desses Quatro dias Aqui até dia 10 É de muita chuva Aqui em Macaúba De região Você aí Previna-se Porque Outra questão também Se você tem gado Exposto em roças Retire o rebanho Coloque em um lugar Coberto Porque Pode vir Aí Pode vir Não Vai chover Aí Com raios E trovoadas Então Se você tem Um rebanho Aí Eu protejo Esse rebanho Porque Se não Cai um raio Neles Aí Pode matar Todo o rebanho Porque o gado Geralmente Quando está chovendo Eles ficam debaixo De alguma árvore Para passar E aí Onde é que o raio Acaba Caindo E atingindo A árvore E Debaixo Da árvore Bom E a gente Vamos dar Um ponto Final Na live De hoje O giro Pela city Daqui a pouquinho O programa Chegou Para ficar Agenda cultural Daqui a pouquinho Tem show Cancelado Na cidade Macaúbas Hoje tem show Cancelado Devido a chuva Daqui a pouquinho A gente vai falar Sobre a escrita Tem show Cancelado Hoje Lá no Espetos Grill O show Que ia acontecer E não vai acontecer Mais Acho que é devido A chuva Só pode ser Só pode ser Certo Então nós vamos ficando Por aqui A todos Tenham uma ótima Tarde Chuvosa Que bom Chuvendo na cidade Na sua cidade Também Maravilha Chuva Chuva de vinho É bem vindo Fique com Deus E até a próxima Bom final de semana A todos Minha gente Vou ficando por aqui Daqui a pouquinho A gente vai voltar Diretamente lá Do estúdio Certo Com o programa Agenda cultural Que vai ao ar Às 18 horas Em ponto Segunda, quarta e sexta-feira E sábado e domingo Somente lives Somente lives A todos Até mais E aqui é a rodoviária Do lado direito Que eu vou passar aqui Dá pra passar? Aqui fica a rodoviária Para quem não conhece Aqui é a rodoviária Municipal de Macaúbas Quer dizer Municipal não É estadual Que pertence ao estado A todos Até a próxima Vai ao município Fica uma conta